O uso de celular é uma grande preocupação hoje em dia do ortopedista. Em inglês existe até um termo para isso, chama text neck. Então a pessoa quando ela fica muito tempo debruçada para frente olhando a tela do celular, ela aumenta o braço de alavanca, o peso da cabeça fica mais pesado para a pessoa. Então isso repercute com dores na coluna cervical, dores nos ombros, dores nos braços. Usar por pouco tempo, tentar dividir esse uso ao longo do dia. Quando usar, tela mais próxima dos olhos, da altura dos olhos, para não inclinar tanto a cabeça para frente. Fazer atividade física regularmente para fortalecer a musculatura da coluna que suporta o peso da cabeça. Legenda Adriana Zanotto